Fala pessoal, sou o Fábio Rosário, da Rosário Drums, tudo bem? Gente, eu vou fazer uma aplicação de rolo simples aqui, como o nome fala, é rolo simples, né? E vai ser o seguinte, eu vou fazer primeiro ele completo, marcando em semínima, colcheia, semicolcheia e fusa, depois eu vou fazer trechos dele separado de como você pode estudar na sua casa, assim, os trechos separados e depois você junta ele. Tá legal? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Treinando a semicolcheia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora treinando as fusas Eu vou fazer de uma forma diferente De um clique para o outro Eu vou aplicar a fusa E vou ter um descansinho Mais para a gente pegar o esquema do rolo A parte da fusa é um pouquinho mais complicada Pelo fato de ter 8 notas de um clique para o outro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Espero ter colaborado com vocês Um abraço